Bolsonaro, da minha caneta tudo pode acontecer. É o primeiro vídeo que nós vamos ver para comentar aqui. Pode rodar, por favor. O que nos faltava, e eu tenho forças, graças a Deus, é coragem para tomar decisões. Na vida militar eu aprendi que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Tenho os meus conselheiros. Procuro, ao tomar decisões, ouvir, em especial, os mais velhos, os mais experientes, porque bem sei que da minha caneta tudo pode acontecer. O fato dele dizer da minha caneta tudo pode acontecer, o que é que vocês dois entenderam disso? Ele está ameaçando ou ele está dizendo como presidente da república? É claro que da caneta dele tudo pode acontecer. Normal? Zezinho? É como o presidente. Eu não estou entendendo. De repente, os conselheiros, lá na frente ele vai falar de novo sobre os conselheiros, que eu quero saber que esse conselheiro do presidente, ele está chamando para briga. Ele está chamando o STF para briga. Quer dizer, isso é de 2019. E agora foi que... Agora, vamos lá. O presidente daqui a dois anos, ou daqui a seis anos, ele não é mais presidente. Você acha que ele vai tocar todos os ministros? Você acha que ele vai dar um golpe? Você acha o que é? Eu conversei com você, Edivaldo. Eu não sei onde é que está com a cabeça do presidente, onde é que está esses conselheiros que o presidente tanto fala. Então, o presidente o tempo todo é jogando, é falando. Ele ali está o quê? Com o povo evangélico, com as pessoas ali, está discursando ali para a Assembleia de Deus, que é o José Uélito, as pessoas ali fazendo discurso, fazendo política o tempo todo. E chamando para briga o Supremo. Isso não é bom. Enquanto o Rodrigo Pacheco quer paz entre os poderes e o presidente está insultando. Paulo? Olha, realmente o presidente está discursando ao seu pessoal. Ele é o presidente da República. Mas a caneta dele? Ele tem a caneta dele, a BIC. E ele, se nomear uma pessoa, é nomeado. Se o STF realmente deixar ele nomeado, porque o STF não deixa ele nomear quase ninguém, da caneta dele pode sair qualquer coisa. É um decreto. E ele é o líder máximo das Forças Armadas. Mas na caneta não sai só tinta? Sai, pode sair qualquer coisa. Mas está dizendo que está saindo qualquer coisa. Pode sair tinta. Não, é o que ele está querendo dizer. É isso que eu estou perguntando. O que é que ele quis dizer com isso? Chamando para briga. Não, ele não está chamando para briga. Ele está dizendo que ele continua sendo o presidente. Ele que manda, né? Ele manda ainda. Pelo menos no espaço dele ele manda. Está certo. Anvisa rejeita Coronavac em crianças e adolescentes e autoriza terceira dose em idosos. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito. É, na verdade, a Anvisa, ela fez os análises e viu que não recomenda para crianças, né? Então, ela é a maior autoridade em vacinas no Brasil, porque ali tem muitos técnicos que têm a profundidade dos estudos, né? Então, eu vejo que se ela não recomenda, então não tem nem o que se discutir, a não ser que os estudos venham avançar. Então, eu concordo com a Anvisa. Mas, todas as vacinas são eficazes. Mas, já que tem esse critério, é algo que eles detectou e é melhor que se não se aplique. Aplique a outra vacina mais recomendada. Paulo Cavalcante. Acho que a vacina, ela é uma coisa necessária para o momento. Precisa ser aplicada, sim, em todos, né? Temos que lutar ao máximo para que todos recebam a vacinação em massa. Infelizmente, algumas vacinas têm um grau de potencialização boa, outras um pouquinho menos. Infelizmente, nós temos... Mas, essa conversa negacionista, você não mudou ainda, Paulo? Infelizmente, nós temos... Não, não sei negacionista aí, não. Não, então pergunta para a família do Tassi Zumeira, se eles estão felizes. Mas, rapaz... Pergunta para a família de tantos... Não nega a vacina, todas as vacinas são eficazes. Ninguém está negando, mas é muita... Tem muita gente que tomou a segunda dose, que fez tudo certinho. Isso é discurso de bolsonarista, de extrema-direita. Não, é discurso de bolsonarista, não. De militante da direita. Gente, nós precisamos... Veja bem, veja bem. Qual foi, Edivaldo Soares, qual foi a vacina que em menos de um ano já estava pronta? Você conhece alguma? Não existe. Nós estamos no meio de um experimento. E temos que fazer parte, não tem jeito. Não tem outro meio, não tem tu, vai tu mesmo, meu. É assim. Eu acho que esse momento, o momento que a gente tem que apostar tudo nas vacinas. Isso aí, a esperança. Não tem outra saída. Eu não vejo nenhuma outra saída. Eu não nego vacina, não. Não, você é afirmacionista. Eu só falo a verdade. Você é afirmacionista. Afirmacionista é você. Afirmacionista. O senhor Zezinho Santos, que é afirmacionista, você está afirmando que a vacina protege 100%, e ela não protege. Ela não protege. Se protegesse, eu estava gravando novela. Se protegesse, não estariam estudando a possibilidade de ter terceira dólar. E terceira, quarta, meu Deus do céu, está até a Janssen conduzendo. Agora é claro que ela ameniza. Eu estou falando que Paulo é afirmacionista. Eu estava feliz porque eu tomei a vacina da Janssen. Edivaldo, você tem que começar a cortar eu, cortar aqui e falar. O que eu quero dizer é que Paulo Cavalcante... Só você pode falar, você é o chefe? Não, mas Paulo Cavalcante é afirmacionista. Ele afirma tudo o que o presidente fala e tudo que a militância começa a negar as vacinas, aí ele é afirmacionista. Então a gente não pode ter individualidade. Eu não posso, de repente, ver tudo o que está acontecendo e dizer, olha, eu acho que a vacina, os próprios produtores de vacina estão dizendo que é 30%, o outro é 45%, o outro é 50%, o outro é 70%, o outro está falando, olha, é melhor a terceira dose, talvez a Janssen está dizendo que vai ter mais uma dose também. Então eu que sou afirmacionista, negacionista, não sou eu, estou replicando o que as empresas estão falando.